Presidente, eu quero fazer uma saudação especial ao nosso querido deputado João Campos, prefeito do Recife, que nos visita na noite de hoje. O prefeito João Campos, que é um orgulho do Partido Socialista Brasileiro, foi um grande deputado, está sendo um grande prefeito. Ontem, presidente, nós comemoramos o dia do Frevo, na capital do Frevo, Recife, governada por João Campos. E ontem, João, sensível como é, como era o saudoso Eduardo Campos, anunciou um auxílio emergencial para quem vive do carnaval. Carnaval é festa, é alegria para muitos, mas é emprego, é renda. Parabéns, prefeito João Campos, 4 milhões de reais destinados a gremiações carnavalescas, a classe artística recifense. Você é um orgulho do Partido Socialista Brasileiro. Parabéns. Obrigado, deputado Silvio Costa.